Olá pra você, começa agora o Norte Investigação. Seja bem-vindo ao programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, no Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. Hoje vamos mostrar uma reportagem investigativa sobre a possível venda irregular de uma aeronave realizada pelo governador de Roraima, Antônio Denário. De acordo com um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado, Denário teria vendido a aeronave para Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão. Japão foi investigado por crimes envolvendo garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami. Acompanhe os detalhes na reportagem. O avião foi apreendido no aeródromo Barra do Vento, que fica em Boa Vista, Roraima. Ele foi recuperado depois que a Justiça decretou o mandado de busca e apreensão da aeronave. Segundo os documentos, o caso tem o envolvimento de três pessoas. Uma delas, o governador do estado de Roraima, Antônio Denário, e outros dois empresários. O avião pertence ao empresário do estado do Pará, que teria emprestado dinheiro em sistema de agiotagem do governador Antônio Denário e dado a aeronave como garantia. Esse mesmo empresário vendeu a aeronave para a empresa The Gold Empreendimentos, como afirma esse advogado da empresa, que fez a denúncia à Justiça. Fui procurado por um cliente, né, para uma questão de uma aeronave que supostamente tinha sido usurpada por uma outra pessoa que dizia ser amigo do meu cliente, né. Ele comprou uma aeronave de uma empresa, né, foi fazer o trâmite dessa transferência da aeronave e a aeronave estava no hangar, né, um hangar chamado Barra do Vento. Quando ele foi pegar a aeronave para levar para outro local, a aeronave já não estava mais lá, porque foi vendida para um terceiro, né. Segundo o relato do meu cliente, né, ele informou que quem vendeu essa aeronave foi o nosso atual governador Antônio Denário, né, que supostamente a empresa com que ele comprou esse avião estava devendo ele, né, o Antônio Denário, pegou e vendeu essa aeronave para um terceiro, vulgo Japão. É uma pessoa aí conhecida aqui em Boa Vista, que supostamente trabalha com garimpo, enfim. Ainda segundo o advogado, o governador Antônio Denário, usando da autoridade, pegou o avião do hangar e entregou as chaves a Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão. É, há indícios, né, inclusive o meu cliente antes de entrar com essa ação, ele fez uma denúncia junto à ANAC, né, e à Polícia Federal, né, informando que supostamente essa aeronave estava sendo utilizada para a região de garimpo, né. Não se sabe se era através do atual governador ou se era através desse Japão. Teve uma alteração, né, numa questão do combustível, né, porque alteraram para álcool, né, porque o álcool é mais barato e tal, e alteraram sem autorização da ANAC. Não, não, é, segundo o meu cliente, né, tentou várias vezes de forma amigável, né, a entrega dessa aeronave, até porque ele tinha o comprovante que pagou tudo direitinho, né, mas aí não teve, a gente teve que adentrar com uma ação judicial, né, a gente consiga, por definitiva, que fique a aeronave com a gente. Em uma denúncia apresentada ao Ministério Público Federal, Japão aparece como o maior fomentador da atividade garimpeira ilícita em terras indígenas e Anomami. Além disso, ele é apontado como dono de aeronaves, que seriam fretadas para garimpeiros. A denúncia diz que aeronaves de Japão realizam semanalmente ao menos 20 fretes para o garimpo, e que isso rende por semana algo em torno de 200 mil reais por aeronave. Valdir José do Nascimento já foi investigado pelos crimes de garimpe legal, usurpação de matéria-prima da União, receptação qualificada de ouro e uma outra denúncia ainda mais grave, a participação do genocídio da comunidade Hashimu em 1993. Nossa equipe foi até a suposta fazenda do garimpeiro no município de Alto Alegre. Na comunidade, as pessoas temem em falar sobre Japão. Você que chegou agora no Norte Investigação, Nós estamos falando de um processo que tramita na Justiça Estadual de Roraima que o governador Antônio Denário teria se apossado de um avião que não é dele. E após se apossar da aeronave, o governador teria vendido o transporte e entregue as chaves para Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão, que já foi investigado por crimes envolvendo garimpe ilegal. Pois bem, governador, como o senhor vende um bem que não é seu? E ainda mais, fez negociação direta com uma pessoa que já foi investigada várias vezes pelo Ministério Público por supostas ligações com garimpos na região. E a negociação foi realizada. O nosso repórter investigativo foi até a casa do suposto garimpeiro que confirmou a transição feita entre ele e o governador. Mostra o trecho aqui na tela do questionamento do nosso repórter ao Japão. Além de confirmar, o garimpeiro também falou que o governador tem um recibo de negociação, o que comprova a relação entre os dois. É, o governador tem um recibo, né? Tem um recibo? O governador tem um recibo, cara. Ah, ele tem um recibo. Esse que está reavendo o avião? Isso, isso aí. Essa é a prova da ligação desse suposto garimpeiro, conhecido como Japão, com o governador Antônio Denário. Questionado pela nossa equipe, ele falou que essa transição, essa venda desse avião, foi feita, sim, pelo governador. Um homem que está sendo investigado pelo Ministério Público, por suposta ligação com o garimpe legal. E agora, na reportagem investigativa, ficou claro a ligação de um chefe de Estado com esse homem que está sendo investigado pelo Ministério Público. Ah, e a pergunta que não quer calar. Governador Antônio Denário, o senhor como chefe de Estado, o senhor eleito para governar Roraima, como o senhor faz e por que o senhor fez essa transição, essa venda, para esse homem que já estava sendo investigado? Olha, para você que nos acompanha, antes de ir para o intervalo, eu vou mostrar agora um vídeo que recebemos através do nosso número de denúncia do WhatsApp aqui do Norte Investigação, onde câmeras de segurança mostram a ação de dois suspeitos na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Estação Experimental, que fica em Rio Branco, no Acre. Foi por volta das 18 horas, as câmeras de segurança mostram aqui a ação criminosa. A vítima, ela foi surpreendida quando transitava na sua motocicleta, sentido centro-bairro. A dupla criminosa sacou uma arma de fogo e rendeu o homem, e em seguida pediu que ele entregasse a moto, e ainda na ação, os bandidos revistaram ali o homem, a vítima, para buscar dinheiro, celular e outros objetos de valor. Você que mora no estado do Acre, pode ajudar a polícia a encontrar esses criminosos. Basta você denunciar para os números que estão aqui no rodapé da sua TV, diz que 100, que é o número de denúncia no estado do Acre, 190, número direto com a polícia, ou 181, aonde você não precisa ser identificado. No próximo bloco, você vai acompanhar a segunda parte da reportagem sobre a venda irregular de uma aeronave, realizada pelo governador de Roraima, Antônio Denário. E você vai ver que a nossa equipe foi a casa do suposto garimpeiro questionar como foi essa transição. Não saia daí, o Norte Investigação volta já. Estamos de volta com o Norte Investigação. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM, em Brasília, Distrito Federal. Você aí de Boa Vista, Cantar, Mucajaí, cidades adjacentes, mande para cá as suas denúncias, que a equipe do Norte Investigação vai a campo apurar os fatos. Envie suas denúncias para a nossa equipe, porque o Norte Investigação está sempre de olhos bem atentos. Vamos acompanhar agora a segunda parte da reportagem investigativa sobre a venda irregular de um avião realizada pelo governador de Roraima, Antônio Denário. O governador é alvo do Ministério Público por suposto envolvimento em esquema de agiotagem. Acompanhe agora. De acordo com esse documento, Japão é proprietário da fazenda. Em 2016, uma denúncia apresentada à Polícia Federal apontou que aqui na fazenda de Valdir existe uma pista de pouso e decolagem de onde saíam suplementos e combustíveis para abastecer garimpos em terras Yanomami. No endereço, esse homem disse que mora no local de favor e que a fazenda não pertence mais ao garimpeiro Valdir do Nascimento, o Japão. Mas não foi o que o garimpeiro falou? ao ser abordado pela nossa equipe enquanto saía da casa dele em Boa Vista. Oi? Foi vocês que foram no Oroque, nessa Oroque, sábado, atrás de mim, numa fazenda aí? Fazenda? Sim, foi, foi nós. Porque estava dando o endereço lá, que era do senhor lá, né? Ah, lá do... O antigo endereço, né? Quando questionado sobre a negociação da aeronave, Japão confirma a ligação do governador Antônio Denário com o caso. Referente a uma venda de avião, o senhor fez para o governador? Venda de avião. Isso. Venda de avião. Venda de avião. Tomaram o avião? O senhor pode falar com a gente sobre isso? Não. Eu queria mais detalhes, saber como foi a negociação. Além de confirmar, o garimpeiro também falou que o governador tem um recibo de negociação, o que comprova a relação entre os dois. É, o governador tem um recibo, né? Tem um recibo? É, o governador tem um recibo, cara lá. Ah, ele tem um recibo. Esse que está reavendo o avião? Isso. Isso aí. Entendeu nada. Entendi. Entendeu? Não deu nada. Não tem qualquer tomar o avião na rua. Entramos em contato com o governador Antônio Denário por e-mail. E não tivemos retorno. E por isso, fomos à sede do governo tentar falar com ele sobre essas denúncias. E mais uma vez, não fomos atendidos. Tem algum horário que eu quis falar com ele? É, eu não sei o que eu quis dizer. Erra falou muito comum. Você informou que a gente estava com ele? Sim. O governador Antônio Denário está no segundo mandato e sua gestão marcada por abusos. E como autoridade, há indícios de agiotagem. Perguntamos ao Ministério Público Estadual se haviam denúncias contra ele desta natureza. E conforme esse e-mail, aparecem quatro denúncias contra o governador Antônio Denário. Por ser chefe do Estado, essas denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público Federal. Especialistas falam em genocídio. Essa é uma das hipóteses prevista na Lei do Crime de Genocídio e também na Convenção das Nações Unidas. Essa advogada explica como o governador de Roraima pode ter contribuído de forma direta ou indiretamente para o que ocorre na região dos Yanomami. A forma como esse avião está sendo utilizado e se for de fato comprovado de que esse avião em posse do governador, no caso, ele estava sendo utilizado com o seu conhecimento para fins de, enfim, transporte de objetos ilegais, como, por exemplo, o próprio ouro dessas áreas de garimpo ilegal, sim, pode ser, dependendo das apurações que esse dado levante, dependendo das provas que forem levantadas, essa ligação pode ter, sim, uma conexão com diversos crimes, inclusive do próprio, consequência do próprio, da própria atuação do garimpo na região indígena. Qualquer interesse em ouro e efetivação de garimpo em terra indígena, em si, contribui com o genocídio indígena em geral. Os habitantes daquela região são usados os inimigos. Esse representante do Greenpeace diz que a expansão do garimpo em Roraima deixou a situação crítica aos povos Yanomami. Ele tem que se explicar, ele precisa se explicar, tal como outros aí em Roraima precisam se explicar, inclusive o que hoje ocupa o cargo do Senado da República. É fundamental que ele se explique, que ele dê transparência para a sociedade de Roraima sobre as ações que ele tem feito, sobre as negociações em campo do privado. Ele é um homem público, né? A investigação é o que faltou na crise Yanomami, que denúncias não faltaram. Denúncias foram, alertas foram dadas sistematicamente pelas representações do povo Yanomami, pelas associações que representam o povo Yanomami. O que faltou invariavelmente foram investigações. Falas e entrevistas do governador Antônio Denário levantam suspeitas de favorecimento ao garimpo ilegal. Em janeiro deste ano, ele disse para a revista Veja que os indígenas Yanomami precisam, abre aspas, se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho, fecha aspas. O Ministério Público Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que investigasse o governador de Roraima, Antônio Denário, por racismo. Outro fato que levantou suspeitas desse favorecimento é a Operação Bau, realizada pela Polícia Federal, que investiga um esquema que envolve o garimpo ilegal e que teria movimentado mais de 64 milhões de reais em dois anos. Buscas e apreensões foram realizadas à irmã do governador Antônio Denário e o sobrinho dele, alvos dessa operação que segue em segredo de justiça. Nossa equipe foi a campo, foi investigar, foi questionar, foi buscar as informações, foi conversar com o governador sobre essas supostas denúncias, mas, pelo visto, ele não quer explicar, mas, pelo visto, ele não quer falar sobre essas investigações feitas pelo Ministério Público e que, infelizmente, quem perde com isso é o povo de Roraima. São os eleitores, são os moradores, são os cidadãos de bens do estado de Roraima que penam com isso e que sofrem com isso e a gente quer chamar a atenção dos deputados estaduais do estado de Roraima, que precisam ficar atentos, que precisam questionar, que precisam fiscalizar. E não é isso que a gente está vendo? Um programa investigativo saber de detalhes do que está sendo apurado e vocês, que são deputados, que foram eleitos para fazer essa cobrança, fiscalizar, terminam não fazendo esse trabalho, terminam não fazendo dever de casa. É preciso investigar, é preciso fiscalizar. Olha esse vídeo que recebemos de Manaus, onde criminosos armados invadiram uma unidade de uma loja de eletrodomésticos. Os criminosos renderam os funcionários e clientes dentro do estabelecimento. Esse local fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que os assaltantes quebraram a vitrine, onde ficam diversos celulares, e levaram esses objetos. Para você de Manaus que reconheceu esses suspeitos, entrar em contato com a polícia pelo 190 ou 181, e a sua identidade não será revelada. Para você entrar em contato com a nossa produção e sugerir reportagens, anote o número do nosso WhatsApp, DDD 92 992 97 24 01. O Norte Investigação de hoje fica por aqui e volta a semana que vem. E não esqueça, nós estamos de olho. E não esqueça, nós estamos de olho.